Olá, preciosas! Estamos aqui no nosso primeiro podcast do nosso canal. Estou muito feliz, sejam muito bem-vindas. A minha oração é que esse podcast possa abençoar a sua vida. E hoje, pra começar, eu trouxe alguém muito especial na minha vida, na minha história, na reconstrução da minha vida sentimental. Alguém que foi enviada por Deus pra fazer diferença, que é minha amiga preciosa, Natália Varela, que tem um curso muito especial e ela vai contar aqui um pouco pra gente. E a minha oração é que esse podcast possa te abençoar hoje poderosamente. Seja muito bem-vinda, amiga! Jenny, alegria toda minha de estar com você. Sabe que eu amo a sua vida. Deus fez uma aliança mesmo. Eu fui morar no Rio de Janeiro em 2015, quando o Magno foi jogar lá no Fluminense. E tudo novo pra mim, terra nova. Mas Deus me deu uma família lá linda, abençoada. E a Jenny faz parte dessa família. É minha irmã. Mais do que irmã. Amada. Amo muito. É uma amizade muito especial. Fui madrinha do casamento. Foi. Os filhos foram pagem da minha. Sim. Foi lindo. Saiu de Fortaleza, né, amiga? Claro. Foi lá no Rio de Janeiro. Como por você, eu rodo o mundo inteiro. Uau! Ela é dessa, gente. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida, pela amizade da Natália. E eu quero que ela conte pra gente, porque ela tem um projeto muito lindo, muito especial. E quem é solteira sabe que é uma fase muito difícil. A fase da espera até encontrar a pessoa certa. E ela vai contar um pouquinho desse curso, das ferramentas que ela compartilha com as suas meninas. E eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Conta aí pra gente um pouquinho. Bom, Jenny, eu sonhava em ter uma família assim como você. Sempre sonhei em ter uma criança me chamando de mãe, ter minha família, minha casa. Hoje, quando os meus filhos falam mamãe, eu fico assim, sem acreditar, sabe? Aquela voz. Nossa, é. Porque era um sonho que eu tinha desde sempre. Minha família desestruturada. Pais separaram muito cedo. Eu queria ter minha casa, minha família. Só que eu tinha dependência emocional. Eu colocava toda a expectativa da minha vida nos relacionamentos. E casei errado duas vezes. Errei duas vezes da mesma forma. Me envolvendo com pessoas erradas. Não conseguia acabar o namoro. Era muito sofrido pra mim. Era um luto. E isso me fez errar. Duas vezes. Até que um dia eu fui pra igreja. Conheci a Jesus. E Jesus começou a trabalhar na minha vida. preencher os vazios do meu coração. Porque só Jesus preenche. Homem não preenche vazio. Homem não preenche vazio do nosso coração. O homem não nos completa. O homem nos complementa. Quem nos completa é Deus. E eu fui entendendo isso. Esse tempo todo de igreja. Muito firme mesmo. Lendo a palavra. Entendendo que a palavra é o caminho. Que Jesus é o caminho. Até que um dia eu fui dar carona pra um jogador do Ceará ir pra igreja ministrar a pedido de um pastor. Em comum. Um amigo em comum. E esse homem era o meu marido. Eu não sabia. Deus preparou aquele encontro. Nos conhecemos em 2010. Fomos nos casar só em 2012. O testemunho é lindo, gente. Vai estar no meu canal. NataliaVarela.com.br. Você pode ir lá. Que em breve eu vou estar postando meu testemunho inteiro. E aí, por conta de todo esse sofrimento e dessa superação, Deus me entregou esse ministério chamado Quero Casar. Que é um curso online. Você acessa o curso pelo Natalia Varela, o site nataliavarela.com.br. Lá você encontra sete aulas, mais três bônus. E essas aulas falam tudo, tudo que envolve essa caminhada. A espera, como escolher certo, dependência emocional, o que é um casamento pra Deus. E aí, depois que a mulher assiste as aulas, na casa dela, onde ela quiser, a gente entra com as mentorias individuais. Sim. Eu acompanho essas mulheres por três semanas. Uma vez por semana. E nessas três semanas, Deus tem feito um destravar. Tem mulheres que teve... Eu tenho uma aluna que já casou. Eu fui ser testemunha do casamento. Depois do Quero Casar, tem outra que tá noiva que você conheceu, né? Sim. Que é a Patrícia de Fortaleza, que já tá com o casamento marcado, que conheceu depois do curso. Por quê? Porque há um destravar, há um alinhamento de posturas. As mulheres entendem que elas não podem mais cometer os mesmos erros. Sair com a pessoa errada, se entregar pra pessoa errada, se envolver com a pessoa errada. Aceitar migalha, aceitar estar com alguém que só quer usar o corpo dela. Enfim, tudo isso a gente vê nas mentorias. Mulheres que foram abusadas, mulheres que não acreditam mais no casamento. Então, tudo isso a gente alinha nessa mentoria e fortalecemos a identidade. Sim. Dessa mulher entender quem ela é e o que ela merece. Porque apesar de ter tido dois casamentos fracassados, quando eu entendi quem eu era pra Deus, eu botei banca. Sim. Magnata ralou pra casar comigo. Ralou muito, você sabe da história. Sim. Eu dizia que não era ele, achava que não era e ele ralou muito porque o que é seu, você não perde. O que é seu, não vai embora. Você pode dificultar. Vai, vai. Você não pode, você pode dificultar e deve fazer todas as provas, fazer prova com Deus, provar o caráter da pessoa, ver se essa pessoa tá no teu padrão. Você tem que estabelecer um padrão. O que é que você quer? Eu preciso ir no shopping hoje comprar uma bolsa amarela com bolinha rosa. Eu só saio do shopping com a bolsa amarela de bolinha rosa. Se aparecer a bolsa amarela e não tiver a bolinha rosa, não é o meu. Isso chama-se padrão. O que é que é pra você inegociável? Pra mim, era um homem de Deus, com caráter de Deus, fiel e provedor. Eu coloquei pra Deus. Aí tem os negociáveis, né? Sim. Cô do cabelo. Ah, eu queria casar com um homem de olho azul. Negociável. Então, quando você estabelece o padrão e você entende o que você quer, quando chega o original, você não vai se confundir com a cópia. Sim, né? Porque sempre aparece a cópia. Cuidado! Quando o original estiver perto, a cópia vai aparecer. Então, muito cuidado. Então, tudo isso Deus me deu, são ferramentas que Deus me deu, revelações que Deus me deu. E eu fui abstraindo isso das mentorias. Sim. Cada história. Aí eu faço lives. Tem o perfil do Instagram do Quero Casar, que é pra mulheres solteiras. Então, lá eu faço muitas lives. Lá tem muito conteúdo importante pra essa caminhada, pra te ajudar nessa caminhada. O importante é se preparar. Se você passar por essa caminhada fazendo a coisa certa, sem quebrar princípios, a matemática de Deus, ela é infalível. Você faz, Deus faz. Você é fiel, Deus é fiel e meio. Amém! São tantos testemunhos lindos do que Deus tem feito através desse projeto que está nascendo agora. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas mulheres, como já nós ouvimos o testemunho forte como esse. e tanta coisa que Deus está fazendo. E, pra quem não sabe, a Natália também está viajando o Brasil todo, levando um mini curso do Quero Casar para as mulheres solteiras da igreja, que ao mesmo viver uma história de casamento, de família. e tem sido, assim, uma benção. Ela já foi pro sul, né, amiga? Sim. Itapema, Santa Catarina. Estranhamos lá em Itapema, em Santa Catarina, e aqui em Fortaleza já, em algumas igrejas. E a palestra está linda, é um mini curso, a gente fala sobre todos esses assuntos que eu abordo no Quero Casar, e é muito profundo. Sim. Até porque, Jenny, eu sinto muita falta nas igrejas de um ministério de solteiras, né, porque existe um ministério de adolescentes, um ministério de casais, que é necessário, os dois são bem importantes, mas fica aquela lacuna, até porque as mulheres estão casando mais tarde hoje, né, muitas mulheres que já casaram, ou que não conseguiram casar ainda, então fica essa lacuna que é onde Deus está me colocando. Então, estou aqui à disposição, se você quiser me levar para o seu evento aí de mulheres, para a sua igreja, eis-me aqui, pode levar a dobradinha que é melhor ainda. E sabe o que eu acho tão importante? É porque a gente se prepara para tudo na nossa vida. Para ter uma carreira profissional, você faz uma faculdade, você faz um curso técnico, você se prepara para isso. Mas para o casamento a gente não se prepara, e casa errado, e é um trauma que às vezes você vai levar para o resto da sua vida, que você pode evitar se você se preparar, e tem as ferramentas aqui que ela já compartilhou, que são chaves importantes para você não errar na sua decisão da pessoa com quem você vai casar. Então isso é muito importante. E eu quero te agradecer, amiga, por estar aqui com você, por ceder a sua casa, para gravarmos o nosso primeiro podcast. Quem não sabe, a Natália já teve várias vezes nos nossos grupos devocionais, que acontecem de segunda a sexta, 6 horas da manhã nós enviamos um áudio de palavra, de ministração. Ela já trouxe o testemunho dela para a gente, fez uma adrenalina que foram dois áudios seguidas. E aí ela parou no meio da história e o pessoal ficou nervoso, querendo saber o que ia acontecer. Se deu casamento ou não, né? Se deu casamento ou não a história dela. Mas também tem um vídeo aqui que você pode acessar, que é uma live que eu fiz, que foi uma live incrível, né amiga, que ela contou um pouquinho do seu testemunho. Você pode acessar o canal dela, onde ela vai compartilhar mais o seu testemunho e chaves importantes para você que quer aprender a não tomar uma decisão errada na sua vida sentimental. Uma área que é tão importante e que, para a mulher, afeta todas as outras áreas. Então, fique ligado em todas as novidades que vem aí da Natália, que vai ser uma benção na sua vida, assim como ela foi na minha. Para quem não sabe, gente, eu ia lá na cozinha dela chorar e dizer, não tem ninguém para mim. E ela falava, tem a pessoa certa sim. E eu quero hoje trazer essa palavra para o seu coração, te dizer que Deus tem a pessoa certa. Deus vai preparar o bom encontro. Então, acalme o seu coração, tenha certeza que Deus vai reconstruir a sua história. Como reconstruiu a minha, como reconstruiu a Natália, para você viver um novo tempo. Muito obrigada, amiga. Eu te agradeço, é uma honra imensa te receber aqui, porque você está abençoando o nosso estúdio, está abençoando a nossa casa, onde você coloca os seus pés naquele lugar abençoado. Amém. Te agradeço demais. Te amo, amo a tua vida. Te amo muito. E Deus trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Amém. Você vai casar, o altar te espera. Yes. Eu posso te ajudar. Entra no meu site nataliavarela.com.br, faz o curso Quero Casar, faz as mentorias, a tua história vai mudar. E me segue também no YouTube, Natália Varela, que lá também você vai encontrar muitos vídeos, eu gravei muitos vídeos fortes agora, Jenny, sobre todos esses assuntos aqui. Ai, quero assistir todos já. Tudo assim que a gente compartilha aqui nessa caminhada, eu tenho compartilhado lá e vai lá, porque é uma benção. Estou aprendendo com ela. A rainha do YouTube, só dá ela, Jennifer Costa. Beijo, amiga. Amigo é muito mais do que alguém pra conversar. Alguém pra abraçar. Beijo! Beijo! Beijo!